Está mais difícil conseguir crédito nos bancos e o brasileiro também sofre com a alta dos juros, mas pelo menos um setor da economia está se beneficiando disso. A venda de consórcios aumentou 10% no primeiro semestre do ano. O Wellington queria um carro novo, fez as contas e viu que mesmo tendo que esperar pelo sorteio ou ser contemplado por lance, o consórcio valia muito mais a pena. Pensei lá na frente, quanto dinheiro eu irei ganhar no consórcio e quanto dinheiro eu irei perder em outros segmentos. As vendas de consórcios no Brasil cresceram 10% no primeiro semestre deste ano e já movimentaram mais de 18 bilhões de reais no país. E já se vai o tempo em que essa modalidade de financiamento era usada exclusivamente para aquisição de imóveis e veículos. Hoje o mercado oferece carta de crédito para quem quer financiar a formatura, o casamento e até mesmo cirurgias plásticas. O consórcio tem realmente vantagens. Por ter taxas mais baixas, ele é mais acessível sim para quem não precisa do bem imediatamente. Mas antes de contratar o consórcio, é bom tomar alguns cuidados. O valor da parcela tem que caber no orçamento com folga. É necessário comparar o valor das taxas de administração e o fator de correção das parcelas em diferentes bancos e financeiras. Também é importante pesquisar a credibilidade das instituições que oferecem a carta de crédito. E lembrar que você poderá ser o último a ser sorteado. Ou seja, não adianta contar com o bem antes do prazo final do financiamento. Mesmo que você dê um lance, outra pessoa pode oferecer um valor maior. Mário e Marcos têm uma empresa de eventos e já compraram por consórcio um utilitário, uma moto e este caminhão. Agora os sócios estão com a quarta carta de crédito na mão. Tem essa parcela fixa, a gente tem o bem na mão com valor baixo. E como a gente é uma empresa, o próprio valor dos nossos serviços pagam esse bem que a gente tem.